Quem quer bala? Vai chover bala desse lado. Vai chover bala, vai chover bala. Desse lado aqui. Vamos continuando o nosso programa. Agora a Ana Paula vai dançar, mas a gente volta já já. Esse cupom é a sua chance de ganhar uma casa. Aqui ó, tá vendo? Uma casa por semana. Não é por mês não, é uma por semana. E com esse aqui você concorre a 60 prêmios. Tá aqui ó, e 60 prêmios não é por mês não, é todo domingo. Tá vendo essa cartela? Aqui ó, dá uma olhada. Tem 10 dezenas. 10 dezenas pra você acessar só 6. É, e ganhar 100 mil reais todo mês. E você concorre a tudo isso comprando o carnê de mercadorias do Baú. A sua chance de mudar de vida é daqui ó. Tô indo agora pra um lugar todo meu. Viaje com Roberta Miranda. Pelos caminhos de seu novo disco. Vida. Eu vim aqui, amor. Só pra me despedir. A mulher em mim. Roberta Miranda. Vai então... Vida. Todos os caminhos da emoção. Você está aqui há muito tempo? Quinze minutos. Dor de dente? Não, é limpeza. Bobagem, uma coisinha à toa. Ah, os dois são amigos. Não, somos noivos. Xê, que maravilha. Maravilha mesmo. É o hambúrguer chear. Meu amor, é que eles ali não são... Leite dos espelhos abatando papais. Como é que eles ali não são... Casal Unibanco. Calma, meu amor, são apenas ídolos. Será que estão gravando comercial aqui em nove de anos pra gente? Já? Será que a gente está aparecendo no merchandising de novela? Você não vai errar na hora de dar o salão. Não faz propôr de boa. Você não erra aí, meu amor. Vocês são, né? É parecido. Mas vocês são. É parecidíssimo. Unibanco. O Banco Único. Cuidados com o sarampo. Você sabia que o sarampo pega principalmente em quem nunca teve a doença ou nunca se vacinou? Se você conhece alguém com febre alta, mancha vermelha pelo corpo, tosse, nariz escorrendo, olhos vermelhos e ardendo, leve-o imediatamente ao posto de saúde mais próximo. Tão importante quanto tratar do sarampo é evitar que ele se espalhe. Prevenção é a solução. O nosso dia tem 24 horas, igual ao dos homens. Mas a nossa transpiração é diferente. O novo Rexona 24 horas Sensif entende a sua diferença. Você já viu o homem se depilar? Sensif não irrita a pele nem após a depilação. Porque é suave e a sua proteção é ultra seca. Nunca o desodorante soube ser tão suave e eficaz quando eu mais preciso dele. Ou seja, o dia inteiro. Novo Rexona 24 horas Sensif, especial para o corpo da mulher. Temos vagas para patrão. Vim escolher o seu futuro negócio na ABF Franchising Show 97, a maior feira de franquias da América Latina. De 4 a 7 de junho, das 14h às 22h, no pavilhão azul do Expo Center Norte. Eu coloquei uma meta que é essa mesmo, de terminar o campeonato em primeiro. O oval é totalmente diferente. Hoje tem mais velocidade e emoção para você no SBT. Indy Lights, 15 etapa, St. Louis. É a nova geração do automobilismo brasileiro, fazendo sucesso na categoria Escola da Fórmula Mundial. Hoje, no seu fim de noite. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer a sombra. Estamos de volta com o nosso sabadão para todo o Brasil. E aquele momento muito esperado, hein? Olha como ela está bonita na capa do disco, ó. Olha só.